Música Alô amigos do Mistura Fina, estamos de volta direto da cozinha do restaurante O Pioneiro e hoje vou lhe ensinar como fazer um tucunaré Temos aqui um ótimo exemplar, né? Tucunaré, carne maravilhosa, sensível Então esse daqui eu vou fazer ele inteiro Eu vou cortar Música Dois dedos Música De um lado Do outro Sal Música Passei o sal Vamos pôr limão Massageou Música Por dentro Vamos empanar com farinha de trigo e fubá Nosso peixe devidamente empanado Vamos levá-lo à fritadeira Música Agora vamos fazer a nossa montagem, né? É só montar um peixe Você viu que é um preparo bem simples É... não tem segredo nenhum É que eu fiz uma caminha de rúcula E vou pegar nosso tucunaré Música E colocá-lo em cima dessa cama Vou usar Música Cebolinha Música Música Um pouco de fruta sempre vai bem Deixa o prato bem mais saudável E aqui pra acompanhar A gente fez o molho Que nada mais é Que mostarda, maionese e cebolinha Você pode servir ao lado Música E se você quiser colocar um pouco em cima do peixe Pode também Música Então tá aí, gente Nosso tucunaré É um preparo bem simples Como vocês viram É... não tem segredo Uma comida rápida Pra você... pode estar acompanhando o arroz Ou comer ele só com a salada mesmo Pra ficar bem mais saudável, né Se quiser fritar uma batata Pras crianças Fica a dica Eu sou André Ribeiro Chefe de cozinha do restaurante O Pioneiro E semana que vem A gente volta com mais uma receita Deliciosa pra você E pra acompanhar esse prato Nada melhor do que um chopp da Goten A cerveja dos deuses Deixando aqui nosso agradecimento A nossos patrocinadores Palmitos Imperador E Casa de Carnes Juscelino 31 anos de tradição Se quer rever as nossas receitas Entra lá no YouTube Comida de Qualidade Sem Segredo Um abraço, pessoal Hoje, vivemos em uma geração Que se tem sede Sede de conhecimento Por isso, a cervejaria Gotter Abre as portas para você conhecer E entender todo o processo criativo De uma cerveja artesanal de qualidade E para aqueles que dizem que Santo de Casa não faz milagres Apresentamos Gotter A cerveja dos deuses Açougue do Juscelino Mais de 30 anos de tradição Em carnes de qualidade E atendimento cortês O que garante a satisfação Dos clientes de todos os dias E é por isso Que desde o tempo dele Você tem a certeza De que aqui você está em casa Carnes com garantia de procedência E atendimento diferenciado Por essas e outras Que a carne do pioneiro Vem sempre daqui Açougue do Juscelino Praça Pátria José Pereira Coelho 102, no centro de Pará de Minas 3231-1213 Alô, amigos do Mistura Fina Estou aqui para apresentar para vocês O melhor palmito do Brasil O palmito imperador E você sabia que o palmito Dá pratos quentes deliciosos E o palmito imperador Você encontra nos melhores Supermercados do Brasil Ali, imperador Tem outras delícias Tomate seco Azeitona E muito mais Palmitos imperador Isso eu recomendo